Vamos lá, falar o assunto agora da trava elétrica, recurso alternativo. Como vocês bem sabem, essa aqui não é a trava original do Fiat Tipo, bacana? Essa aqui é do Marei Weekend, como a minha deu problema, então eu sou uma pessoa muito criteriosa, gosto das coisas tudo funcionando direitinho. Então o que eu fiz aqui como recurso, tá? Comprei uma do Marei Weekend e aqui na ponta dela é uma argolinha, tá? É uma argolinha, porque ela trabalha no porta-mala do Marei, diferente daqui. E isso aqui é o original do Fiat Tipo, como vocês puderam observar aqui eu fiz uma adaptação. Aqui na furação também eu tive que fazer uma adaptação, tá? Ele tá usando a furação aqui diferente, essa furação que fixa ele aqui. Essa aqui permanece a mesma coisa, né? Da onde que ele tem que ficar. Mas a furação original é diferente. Pra poder tirar esse fio aqui, você tem que deslocar a travinha aqui atrás, ó. Essa travinha aqui, deslocar ela e puxar. Espera só um minutinho. Deslocar e puxar, né? Eu mencionei aqui, tem uma travinha aqui. Desloca e puxa. Aliás, antes de chegar nesse aqui tudo, né? E tirar esses parafusos aqui, tá? Que é com chave 10. E depende muito se é o sistema original ou o que tá sendo usado pra poder estar ficando nesse local aqui. Porque o sistema original é chave Torx, tá? Que você vai tirar aqui. Chave Torx. E aquelas ali pra poder retirar daqui, tá? Como vocês puderam ver, eu fiz um reparo aqui com fibra de vidro. Como vocês podem observar, ficou ótimo. Muito melhor do que tava. É... Infelizmente é uma coisa que às vezes acontece de estragar. Então fica aí essa dica também. É... Fibra de vidro, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que eu fiz pra poder fixar ela aqui. Bacana? Mas vamos a continuação da trava elétrica aqui. De recurso alternativo. Eu vou tirar ela aqui agora do local. Pra mostrar como é que ela ficou. Pronto. Já fiz a retirada do local, né? Que são esses dois parafusos aqui que fixam ela. Né? No local. Aqui ó. Eles ficam aqui. Um aqui e outro aqui. Né? Então beleza. Retirei a do local aqui. E como vocês podem observar, a furação eu tive que mudar, tá vendo? Essa aqui é original. E essa aqui eu tive que fazer. Essa e essa. Tive que refazer a furação aqui. Pra ela poder arredar um pouquinho mais pra trás. Pra poder caber na hora de abrir e fechar. Entendeu? Pra poder ter esse movimento aqui livre. Por que que eu tive que usar essa ponta aqui da trava original. Porque, por causa do deslocamento do acionamento da trava aqui. Como vocês podem observar, ele corre aqui dentro. Tá vendo? Ele corre aqui dentro. Então precisa disso. Esse parafuso aqui foi pra... Foi colocado aqui com muito trabalho. Pra fixação dele aqui. Fiz aqui o furo aqui em cima. Pra poder usar uma chave de Phillips, né? Pra poder fixar ele aqui. E cortei ele num tamanho ideal. Pra poder conseguir encaixar ele aqui. E parafusar ele. Beleza? Então ela funciona perfeitamente aqui. No acionamento da trava do porta-malas. E além disso aqui. Eu tive que também fazer essa pequena abertura aqui ó. Tive que fazer essa pequena abertura aqui. Pra poder ela encaixar aqui com maior precisão. Porque tem alguns recursos. Algumas adaptações que você realiza. Que ela... Você tem que fazer algumas modificações. Por isso que é chamada adaptações. Então assim. Eu não perdi em nada. Particularmente. Por que por causa da função. E a trava ela infelizmente estraga muito fácil. Mas tem alguns carros aí. Que nem vão ter ela funcionando. Justamente por isso. Então fica esse recurso. Tem a trava universal também. Talvez ela seja um diâmetro menor. Né? Eu acredito eu que é um diâmetro menor. E ela vai encaixar perfeitamente. Igual vocês podem observar aqui. Essa aqui. Ela é um pouco maior. Mais robusta. Né? Então eu optei por essa aqui. Bacana? Mas aí fica essa dica. Tá bom? Aí ela encaixa aqui ó. Aquela parte de encaixa aqui. Pra poder fazer o acionamento aqui. Vou fazer isso aqui. Isso aqui. Entendeu? Pra poder fazer ela acionar. Acionar. Aí a trava puxa. E recua. Pra poder fazer o acionamento aqui ó. Tá vendo? Quando ela puxa. Ela deixa livre. E aí não aciona aqui. Essa parte aqui ó. Olha lá ó. Tá vendo? Passa direto. Quando ela aciona. Aí ela encosta lá. Tá vendo ó. Bacana? Então fica essa dica aí. De recurso. Da trava elétrica. Do porta malas. Do Fiat. Tipo. Bacana? Esse aí. Essa aqui. Como eu mencionei. É a trava elétrica. Do porta malas. Do maré e quente. Mas você pode tentar comprar a universal. Mas você vai precisar de fazer essa adaptação aqui. Porque senão não vai dar. E aí você faz as medidas direitinho né. Igual ela fica encaixada aqui. Vou mostrar onde ela fica encaixada. Encaixada aqui. Beleza. Encaixou. Tá vendo? Então ela tem que ficar. Com esse livre acesso. Pra poder fazer esse movimento aqui. Se não. Ela não vai cumprir com a função dela. Pega foco. Pegou. Então. Ela tem que fazer essa função. E pra poder encaixar ali. Tem que. Dar aquele corte lá. Pra poder encaixar essa parte aqui. Beleza. Agora é só para afusar. Os locais ali. E ela já está no local. Logicamente que antes de montar toda. O percurso né. Você tem que. Fazer os testes né. Com ela sim. Você coloca o plug aqui. E testa. Pra ver se ela está. Abrindo e fechando direitinho a tranca. Pra ver se ela vai cumprir com a função direitinho. Bacana? Trava do porta mala do tipo. Tchau. Tchau.